todos os sábados às vinte horas pelo JC vinte e quatro horas no Facebook. Você é o nosso convidado especial pra fazer parte do nosso programa musical. JC vinte e quatro horas, cidadania e entretenimento. Apresentação temista com os filhos. Amigos do Porta JC vinte e quatro horas, boa noite. Nessa noite de sábado, quinze de junho, o binômio JC vai mais uma letra. JC, que é justiça e cidadania. Nas noites de sábado vai ser justiça, cidadania e entretenimento. JC e é. Música, pra gente viajar no tempo, a gente curtir músicas que realmente tem tudo a ver com a gente. Você pode fazer seu pedido, já tem nosso WhatsApp, manda seu pedido, mandem em vídeo, tá bom? Manda seu pedido de música em vídeo, pra gente possa ver você e sentir mais de perto a sua presença e o seu pedido, tá bom? A gente começa, a gente estreia o programa de hoje mandando um alô pra uma pessoa muito especial, tá aqui minha amiga dar-se a frente, tá aí em Brasília, completando mais um ano de vida hoje. Darça, parabéns pra você, muitos anos de vida. Você é uma pessoa maravilhosa e que Deus continue a abençoar a sua vida, tá bom? Você, ó, mora no meu coração e não paga aluguel. E pra você que recebe de Deus mais um ano de vida, muito obrigado pela sua amizade e vamos curtir amigos para sempre. E isso que nós somos, é eternamente amigos. Com vocês, a minha amiga Darcia Preitas, que está em Brasília, amigos para sempre. Eu não tenho nada pra dizer, você preparar-se num momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações. Não nos perderemos, não te esquecerei Você é minha vida, tudo que sonhei E quis para mim um dia Amigos, para sempre é o que poderemos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que poderemos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre é o que poderemos ser Em quatro horas, que agora nós vamos ficar bem mais perto Nas noites de sábado E por falar em amigos, tem um aqui Minha amiga Cristiane Ela acompanha a gente de muito tempo No nosso portal E também tem o seu pedido musical Com você Cristiane, qual é a sua música? Se eu ter visto, gostaria de ouvir a música Que cantou Paulo Sérgio E essa marcou época Eu sei que eu não era nem nascida Mas eu gosto muito de ouvir Esse tipo de música Que sempre dizem que recordar é viver E nunca é... Sempre é bom lembrar, né? O que já aconteceu Mesmo que não é da minha época Mas eu passei a prestigiar E ouvi na letra da música E sei o que é que significa Cada letra de uma canção Ou seja, de uma música Por isso eu queria ouvir Essa música de Paulo Sérgio A Última Canção Que eu acho ela muito linda Que fez um grande sucesso Pena que na época Eu não era nascida Para não estar Ouvindo e dedicando Entre os demais Mas eu sei que ela fez muito sucesso E é uma música boa Para recordar e se lembrar Muito bem O bom da música É porque transpõe A barreira do tempo A música Que foi feita há 20, 30 anos Pode ir muito bem E é Curtida nos dias de hoje Por pessoas que não eram nascidas Como é o caso Dessa música linda Do Paulo Sérgio A Última Canção Curtida aqui pela nossa amiga Cristiane Que não era nascida Mas gosta do Paulo Sérgio Então vamos curtir aí A Última Canção Com o saudoso Paulo Sérgio Para você Cristiane E para todos que gostam Dessa música Esta é a Última Canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Mas você Deve sempre lembrar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções Tão lindas De amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará Lembrará Que seu orgulho Maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço Não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá Então você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar Ao lembrar O que passou Esta é Esta é A última canção Que eu faço Para você Já cansei De viver Iludido Só pensando em você Se amanhã Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Aqui é o seguinte É pouco papo E muito som Música 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 Conversar demais Não tem sentido Vamos com mais pedidos Aí agora Da nossa amiga Deise Batista Outra grande colaboradora Nossa Muito obrigado Deise Qual é o seu pedido Menina? Boa noite Eu me chamo Deise Consigo de pedir Uma música Popular brasileira De preferência Garota de Ipanema Menina Foi longe Vinícius de Moraes De Tom Jobim Garota de Ipanema Linda demais Essa música Viu Você tem o meu gosto Parabéns aí Pelo seu Gosto refinado Pela nossa música Com vocês Garota de Ipanema Com Tom Jobim E Vinícius de Moraes Os dois Em saudosa memória Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Mais cheia de graça É ela Menina Que vem de taça Desse balanço Tão iluminar Moça do porto dourado Do sol Ipanema O seu balançado É mais que um poema A coisa mais linda Que eu já vi passar Ai, por que estou tão sozinho Ai, por que tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O seu balançado O seu balançado Ainda mais que o seu balançado O seu balançado E dá intenso O pedido agora é do nosso amigo Edmo Nunes. Rapaz, ele mandou foi cedo. Ele já sabendo dessa nossa ideia, selecionou o pedido, foi cedo. Vamos curtir. Vamos agora conferir o pedido dele. Vamos lá Edmo, é com você meu amigo. Boa noite. Meu amigo Temista, passando aqui para desejar a todos uma boa noite, um ótimo sábado, já são seis horas, já quase finalzinho de tarde. Eu queria aqui aproveitar esse momento histórico que está abrindo um novo programa aí do Temista, do JC, e eu queria pedir aquela de Hit, A Vida Tem Dessas Coisas. Boa noite, tudo de bom para todos. A Vida Tem Dessas Coisas e o JC também tem dessas coisas, essas novidades para você, porque é para vocês que a gente trabalha e é por vocês que nós estamos aqui. A Vida Tem Dessas Coisas com grande hit. Vamos curtir agora, atendendo o pedido do meu amigo Edmo Nunes. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite, eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar. Para conversar, te convencer, te confessar, quero só você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia, eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular, pela praia do Lebron. Corri atrás, tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer e te confessar. Quero só você, sei que isso não tem importância. Pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho. Me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino, pra te encontrar. Pra conversar, te convencer. E te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui. Presos num elevador, uma noite sem dormir. Zero hora no relógio, legal você estar aqui. E amanhã pela manhã, a gente pode sair. E conversar, se convencer. Se confessar, quero só você. Pra conversar, te convencer. E te confessar, quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Boa gente, então tá aí, eu comecei o programa dizendo que seria uma viagem no tempo. E quero encerrar com o final dessa viagem deste sábado. A música É o Amor. Ela era sucesso, assim que cheguei em Floriano. Namorei muito com a Marcia ouvindo essa música. Lembra, Marcia? Sim. Ó, falou. Então, gente, eu vou encerrar com a música É o Amor. É uma espécie de declaração de amor. Eu peço a minha namorada de 33 anos de namoro, né? E, claro, o amor fraterno a todos vocês que acompanham a gente, que somam com o nosso trabalho, que apoiam a gente em todos os momentos. Porque aqui não é só festa, não. Aqui também tem duros. Tem momentos difíceis. E todos eles, vocês nunca me deixaram na mão. Vocês são fiéis não, vocês são fidelíssimos com o JC 24 anos. Muito obrigado a cada um de vocês. É por isso que eu sempre, toda matéria, não me canso de impedir que Deus abençoe a todos nós. Vamos agora curtir É o Amor, com o José Camargo Luciano. Encerrando essa primeira edição do programa JCIE. Justiça, cidadania e entretenimento. Sábado que vem tem mais. Com muita fé em Deus, a gente aguarda vocês. Manda seu pedido, manda por vídeo, que fica bem melhor o contato olho no olho. Fica mais saudável, mais agradável. Com vocês, É o Amor. E até o próximo sábado, com muita fé em Deus. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia. Eu não vou negar, eu não vou negar, minha fantasia. Eu não vou negar, eu não vou negar, meu conto de fada, minha fantasia. Me mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. Que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia. Que faz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente. Um louco alucinado, nem consequente. De um caso complicado de se entender. É o amor. Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor. Que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. Todos os sábados às vinte horas pelo JC vinte e quatro horas no Facebook. Você é o nosso convidado especial pra fazer parte do nosso programa musical. JC vinte e quatro horas. Cidadania e entretenimento. Apresentação temista com os filhos. Typezição com os filhos. C142ações com os filhos. Isso que faz dom почercer os filhos. stepvioوق Asimundo com os filhos de corretidos na urna.